Também pela oitava rodada do Grupo C, Tres Rios venceu Angra dos Seis fora de casa. Jogando no ginásio poliesportivo Getúlio Campos Teles, Angra dos Seis de azul e vermelho foi para o intervalo ganhando de 4 a 3. Precisando virar o jogo, Tres Rios voltou para o segundo tempo arriscando jogar com o goleiro linha. Com mais posse de bola, Tres Rios virou o jogo com 4 gols em sequência. Angra até tentou, mas só conseguiu marcar mais um. Fim de jogo, Tres Rios 8, Angra 5. Já classificada, Tres Rios chega aos 18 pontos, dispara na ponta do Grupo C e está a um ponto de garantir vaga direta nas quartas de final. Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, Angra dos Seis disputa com Paraty a terceira vaga da chave.